A Xiaomi hoje em dia está classificada como a terceira maior distribuidora de smartphones do mundo, projetando e desenvolvendo seus produtos com uma excelente qualidade e vendendo por preços muito baratos no mercado comparado com seus concorrentes, o que é um ponto que torna essa empresa gigante. Eu sou o Danilo e hoje eu vou te mostrar onde você pode encontrar um dos estilares mais vendidos atualmente da empresa e também do mundo, além de ser um dos estilares mais avançados e abrangentes disponíveis no mercado dentro da sua faixa de preço, que é, como você está vendo aí no título do vídeo, o Xiaomi Mi 9T pelo melhor e menor preço. E para você que é novo aqui no canal, se inscreva para não perder nenhum vídeo como esse, também como o do Xiaomi Redmi Note 7, que eu já fiz aí também no canal. Deixe o seu like, acione o sininho das notificações para saber os melhores preços atualmente. E você que já é inscrito, deixe aí nos comentários o que você está achando desse tipo de vídeo, beleza? Então, vamos lá. O Xiaomi Mi 9T é o melhor smartphone encontrado na faixa de preço dele, que é de R$ 2.000 aí para baixo. Lembrando que aqui eu vou te mostrar preços mais baixos, tá? E é um celular intermediário bem avançado, com o melhor custo-benefício, como eu falei, na faixa dele aí. Ou seja, pelo que ele fornece a nossos usuários, ele tem os melhores custos no nosso bolso também. No sentido de ser um celular bom, mas barato, justamente pela quantidade de funcionalidade que eles nos dão. Lembrando a vocês que o link de compra dos sites, que eu vou estar mostrando aqui para vocês daqui a pouco, que eu mencionar aqui, vão estar na descrição e você pode estar realizando a compra através deles. E um dos pontos que eu gostaria de frisar do celular, antes da gente passar para os melhores sites para compra, é um dos pontos que a galera mais pergunta aí, mas tem dúvida, sobre esse smartphone. Que é a qualidade da sua câmera e o seu excelente processador, que permite deixar um ótimo desempenho nos jogos. O destaque para esse aparelho é a sua câmera frontal, que tem 20 megapixels e é pop-up. Ou seja, ela sobe e desce, tendo uma animação com uma luz e também um barulhinho que a gente ouve quando ela sobe. Então é bem legal, realmente chama a nossa atenção, a atenção de qualquer um aí, tá? Agora nas câmeras traseiras, que são três, a gente pode usar ela, cada uma de uma forma separada, tá? Já o seu bom desempenho nos jogos é devido a sua potência. Tendo o Snapdragon 730, que é um processador bem avançado, com 6GB de RAM, versões de 64 ou 128GB de armazenamento interno aí no dispositivo, aí fica a seu critério aí, qual você preferir. E tudo isso faz com que o aparelho seja bem potente e rápido por um preço justo. E agora vamos lá, enfim, para o objetivo final desse vídeo, onde separei os três melhores e mais baratos sites para quem quer adquirir o seu Xiaomi Mi 9T. Se é um site de importação, podendo demorar mais tempo para chegar, se é algum site com produto já aqui no Brasil, ou seja, mais rápido para chegar na sua casa. Então é bom a gente se perguntar aí, com a diferença de preço de importação para compra nacional, ou seja, para compra aqui no Brasil, com produto aqui no Brasil, compensa? Será que vale a pena o tempo gasto para o dinheiro economizado? Vamos lá ver então. Então, para a gente começar, eu separei aqui o que é o melhor site para você estar adquirindo esse smartphone com produto em estoque aqui no Brasil. Ou seja, não vai demorar nada e você vai pagar pelo preço mais barato aqui no Brasil, que é o site da Cissa Magazine. Um site que é bastante seguro. Temos aqui também os selos de segurança, que comprovam isso. E é um site bem seguro, se você não conhece, estou te apresentando aqui ele. Onde no boleto a versão de 64GB e 6GB de RAM, na versão preta, vai sair por apenas R$ 1.575, mas clicando aqui sobre o produto, temos na versão do cartão também, se você for parcelar. Lembrando que na versão do boleto para a versão do cartão não tem tanta diferença, mesmo assim, continua barato, se for comparado com outras lojas aí, caso você for comprar em outras lojas, pode conferir, você não vai encontrar nenhum outro site mais barato que esse. E também eles fazem em até 3 vezes de R$ 544 sem juros. E o frete não é uma coisa tão absurda assim, aqui para a minha região está saindo no Sedex, R$ 58 em até 13 a 14 dias úteis. Ou seja, não vai demorar nem muito tempo para chegar aqui em casa. Temos a versão azul também, onde parcela em até 3 vezes de R$ 553 sem juros, sem juros no cartão. E o frete de R$ 49 no pack, que é de 18 a 19 dias úteis para chegar esse aparelho até a minha residência. Então, sem dúvida, esse é um dos melhores sites para você estar adquirindo esse Xiaomi Mi 9T. E vai chegar aí na sua casa bem rápido também, além de ser um preço quase que de importação. Se você pagar por um produto importado, vai dar quase que esse preço aqui que eles estão cobrando. Vamos então para o próximo site, para o próximo melhor site. Lembrando que o link de compra desse aparelho aqui nesse site, na verdade, em todos os sites, vão estar todos aí na descrição. Vamos lá para o próximo site, que é o site da Amazon, onde o Xiaomi Mi 9T, com produto em estoque aqui no Brasil, com estoque também aqui no Brasil, está custando R$ 1.769,41 de frete. Se você for puxar aqui, entre outros aparelhos, você encontra até um frete mais barato, mas vai ser difícil encontrar um smartphone com preço abaixo de R$ 1.769,00. Beleza? Esse é um site também muito bom, que eu recomendo, é o segundo melhor site para você se adquirir esse aparelho. Mesmo assim, a diferença do segundo para o primeiro, que é o da CISA, a diferença é muito grande. Agora vamos ver quanto a gente ia pagar importando esse aparelho de um dos melhores sites de importação que existe, que é a AliExpress. Temos aqui o Mi 9T, onde o vendedor mais barato está cobrando aí no preço mínimo de R$ 1.201,00. Clicando aqui nessa versão, nesse revendedor, temos aqui na versão vermelha. E adicionando esse item aqui, está saindo por R$ 1.223,00, mas a gente ainda tem também o envio, que é de R$ 42,00, então R$ 1.223,40, mais R$ 42,15, mas também nós temos a taxa da Receita Federal, que é de R$ 200,00 para o envio aqui para o Brasil. Então, no total, esse aparelho vai ficar R$ 1.465,00. Lembrando que, dependendo da quantidade de parcelas que você for parcelar no cartão, pode ser que você pague até mais caro. Então, será que compensa eu esperar dois meses e pagar esse preço? Ou comprar aqui no Brasil por um preço mais barato, mas com a vantagem do produto também chegar mais rápido até a minha residência? Temos aqui até a taxa de preço especial, onde o produto está realmente muito mais barato que a maioria da concorrência. Os links de compra vão estar na descrição. e deixe o like se você gostou desse vídeo, deixe nos comentários o que achou do vídeo também e se inscreva no canal se você não é inscrito. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho